Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Ciculenta. Hoje a gente veio com um vídeo para vocês que a gente quer ficar um pouquinho mais próximo, né mãe? É, muito mais próximo. Então a gente resolveu fazer um replante dessa bonitona que está num vaso muito pequeno para ela já e já tirar as mudinhas, aproveitar para tirar as mudinhas da glauca. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e simbora para o vídeo. Pessoal, eu vou começar tirando as mudinhas porque eu sei que se a gente tirar ela primeiro pode acabar quebrando folhinhas dos filhosos. Lembrando pessoal que a gente está usando uma faquinha esterilizada, tá? De vez em quando a gente acha umas colchonilhas nela, mas também bem tranquilo de resolver. E a Letícia está tirando a mudinha dela. Olha. A gente precisa tirar também, né Letícia, por causa que os filhotos já estão ficando um pouquinho estiolados. Bem facinha, só para tirar lá no talinho, a gente tira bem lá no talinho. Olha para você ver como é que ela está por baixo já. Já estava na hora de um replante, já está precisando, pedindo um replante. A gente vai tirar todos os filhotes. A gente vai colocar esses filhotinhos para venda. Por enquanto a gente só está vendendo aqui na nossa cidade mesmo, tá pessoal? Porque a gente não tem muita quantidade para venda. Então a gente vende bem aqui na nossa cidade mesmo, para as pessoas que moram perto da gente, na mesma cidade. Fica mais fácil para a gente, né? Olha pessoal, a gente vai mostrar para vocês o talo dela. Acho que está focando. Esses pontos brancos é tudo colchonilha, tiramos todos os filhotes. Estão aqui, para vocês verem. Depois a gente vai plantar. E aqui para vocês verem, ó. Que a gente falou num vídeo da Glauca que ela é muito suscetível à colchonilha, né mãe? Ela é. Ela é muito suscetível à colchonilha. Então, essas colchonilhas que andam mesmo, que já não é só de raiz, né mãe? Não, essas já são aquelas que parecem um algodãozinho, também as que andam. Ela tem aqui embaixo. Isso. Aqui, ó. Dá para vocês verem. Então, a gente vai deixar aqui linkado para vocês o vídeo que a gente faz para matar as pragas, né? Matar as colchonilhas das nossas plantas. E é isso que a gente vai fazer. O que a gente fez naquele vídeo é o que a gente vai fazer com ela. Pessoal, essa terra aqui a gente colocou separado, tá? Por causa das colchonilhas de carapaça, a gente vai ter que jogar essa terra fora. Então, a gente não utiliza a terra, essa terra, a terra da Glauca. No caso dessa Glauca, por causa dos bichos que estavam aqui, tá bom? Então, se tiver algum bicho, assim, andando nas suas plantas, essas colchonilhas de carapaça, não utiliza a terra de novo, tá? Joga a terra fora. Pode ver que a gente colocou separado, ó. E a gente vai colocar ela em outro substrato, um substrato novo. Então, pessoal. Aí elas estão, né, com colchonilhas também. Como a mãe estava, depois a gente joga remédio nelas também. Aqui embaixo eu já limpei tudo, ó. Tá bem limpinho. E aí só planta. É só colocar no substrato, pessoal. Dá uma apertadinha só. E ela já tá bem, bem... Olha lá. Como ela fez, ó. Bem tranquila. Ela enraiza bem rapidinho. Como a gente falou, ela pode demorar um pouquinho pra enraizar, porque a gente tá no frio. Mas ela enraiza tranquila. É uma equipe velha de muito fácil de cultivo. Bem tranquila aqui pra gente. Vocês podem ver que a gente geralmente não tira bebês tão pequenos assim, né, mãe? Não, a gente precisou tirar porque ela tá com bastante colchonilha, né? Sim. A gente precisou tirar pra limpar ela mesmo. Então esses bebês a gente tirou e a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles. Mas não podia deixar a filhote, porque ela tá bem sentida, né, por causa dos bichos. É, e vocês podem ver que, como eu disse, a suculenta, elas já são muito fácil de cultivo. Elas são muito resistentes. Agora a gente vai plantar ela. A gente não decapitou, a gente deixou ela com calo grande mesmo, né, mãe? A gente deixou ela do jeito que ela tava mesmo. Já vai replantar ela. E a gente vai colocar ela com calo praticamente todo pra dentro, né, mãe? Isso. E a gente vai colocar a naftalina, né, Lê? Sim. Na raiz dela, né? Já pode até colocar, Lê, a naftalina na raiz. Bem assim, pertinho da raiz. Coloca até duas, porque o vaso é grande, né? Ela tá num vaso grande. Eu acho que esse vaso deve ser a boca 20. Eu acho que é 20. 20 ou 22 a boca desse vaso. Então ela já tá num vaso... A gente trocou com um vaso maior. Ela tava num vasinho menor. Por isso a gente colocou duas naftalinas. A gente tem, quando eu pego ela aqui em cima, tá? Às vezes ela tá colocando aí em cima. A gente coloca, mas é com cuidado, né, mãe? É, a gente tem que colocar bastante cuidado, porque senão a gente quebra as folhas dela, né? Isso. O mais difícil pra mim, eu acho, é replantar uma com pruína, que é as branquinhas. Porque não pode colocar a mão assim. Não, porque mancha, né? Tem que ser só por baixo. Então aí fica um pouquinho mais complicado. Mas essa aqui é tranquila. E eu tomo muito cuidado com elas. Vocês podem ver que, como eu disse no outro vídeo, eu já disse em vários vídeos, que as suculentas, elas são muito resistentes. Olha pra vocês verem. A Glauco, ela estava com... 3, 4, 5, 6, 8, 11 bebês. Olha como que ela tá bonita. Ela estava com 11 bebês, que a gente tirou, né? 11 bebês, cheio de coxonilha. Na raiz não, mas no caule dela, embaixo dos filhotes. Mas bem, com bastante coxonilha mesmo. E olha como que ela tá linda. Por isso que a gente nem percebeu que ela estava com coxonilha. Porque ela tá muito bonita. Ela não deu aparência de uma planta triste. Ela continua muito linda. A gente só viu as coxonilhas porque a gente tirou os filhotes. Então, como eu disse, elas são muito resistentes. As suculentas, elas são bem resistentes. E a Glauco aqui pra gente é uma planta de muito fácil cultivo. Eu tenho pessoas que não conseguem cultivar a Glauco. Fala que ela é uma planta de difícil cultivo. Mas pra nós aqui, ela é bem tranquila mesmo. Bem fácil de cultivar. E a gente tem um vídeo falando sobre ela também. Falando sobre dicas de cultivo dela. E vocês podem... A gente vai deixar linkado aqui no card pra vocês. Como é o nosso cultivo com elas. A gente já quer pedir perdão pela bagunça. É, pessoal. Não tem como fazer... É, não tem como fazer um replante, né? Sem sujar tudo de terra. E a Leia é uma benção pra que ela suje tudo e mais um pouco. Mas eu planto bem bonitinho. É, ela plantou, gente. Hoje ela superou. Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente tá fazendo uns vídeos assim, mais descontraídos, né mãe? Mostrando assim, coisas simples às vezes. Mas a gente também gosta de ver vídeos de outras pessoas. Elas fazendo o que elas fazem. Tipo, simplicidade no cultivo delas. E a gente faz isso, né mãe? É porque tem pessoas, muitas pessoas novas chegando, né? Pessoas que estão começando o cultivo agora. Estão iniciando o cultivo. Quando eu comecei, eu não tinha essa... Né? Essa facilidade de procurar vídeos no YouTube pra me ver como é que eu cultivava. E não achava. Então, hoje as pessoas... A gente tá fazendo esse vídeo com essa intenção. De ajudar as pessoas que estão começando mesmo no cultivo. A gente sabe também que tem bastante seguidor nosso aí, que já é expert, né? Experiente nas plantas, nas suculentas. Mas a gente tem sempre alguma coisa pra acrescentar. O nosso coração tem que estar sempre pronto pra aprender, né? Aberto pra aprender e receber de outras pessoas. Não é isso, Lé? Com certeza. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente espera muito que vocês tenham gostado, né? Deixe o like de vocês aí pra gente. Não esquece do like, que é muito importante pra divulgação do nosso canal. Compartilha esse vídeo. Comente qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode deixar pra gente nos comentários, que a gente faz questão de responder. Às vezes sou eu que respondo, às vezes é a Lê que responde. Mas a gente tá sempre respondendo comentários, tirando dúvidas de vocês aí. Um beijo pra vocês. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!